Bom dia pessoal! Hoje eu vou estar compartilhando com vocês o que está acontecendo com essa minha orquídea aqui. É uma catleia, está sendo cultivada no vaso de barro. Mas antes da gente ir para o vídeo, quero muito pedir para você que está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, clica aí, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para todas as notificações para vocês receberem o aviso do YouTube de quando eu enviar um vídeo, tá? E sejam todos aí muito bem-vindos. Se tiver alguma dúvida em relação ao vídeo, pode deixar para mim nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Olha para vocês verem, gente. É uma orquídea que está bem, bem tolcerada. É uma orquídea cultivada no vaso de barro com substrato de cacos de telha. É somente cacos de telha e esfagno por cima. O esfagno aqui está até, olha, tem pouco. Eu sempre coloco bastante assim nas bordinhas. sempre nas bordas do vaso. Aqui tem um pouco, olha, que é isso daqui que vai dar uma umidade para essa orquídea, porque o cacos de telha não tem umidade, não segura nada de umidade. Então, ela precisa de um pouquinho de umidade. Aí, por isso, eu coloco em quase todos os meus replantes tem esfagno por cima. Por quê? Porque o meu substrato é aquele substrato que é bem sequinho, que não vai segurar muita umidade. Então, precisa. Vou deixar o link na descrição do substrato que eu preparo aqui para estar replantando as minhas orquídeas. Quem quiser assistir, tá? É só vocês clicarem lá para poder estar assistindo. Olha para vocês verem, gente, essa orquídea. O que está acontecendo com ela? Está vendo esse bubo aqui? Isso daqui é um fungo que está atacando ela bem aqui no meio do bubo. Se eu não tomar nenhuma atitude, deixar ela do jeito que ela está aqui e, no caso, só aplicar um enxofre, porque é o que eu uso aqui para estar controlando e ajudando na prevenção de fungos, não vai resolver. Isso daqui vai descer, vai chegar aqui, olha, nessa parte e vai tomar por conta de toda a minha orquídea. Então, não é isso que eu quero. E a gente tem que observar as nossas orquídeas, para quando notar um problema desse já no início, você já está resolvendo, tá? Isso daqui é uma coisa normal que acontece com todos que cultivam orquídeas. Até o melhor orquidófilo que possa existir não vai estar livre de ter uma orquídea atacada por fungo, tá? Isso daqui não tem relação à pessoa que cultiva, porque fulano cultiva orquídea, que ele sabe tudo, que não sei o quê, não. Isso daqui acontece com qualquer pessoa, tá, gente? Então, se vocês têm uma orquídea assim, não, não fique triste, porque isso daqui é normal no cultivo das orquídeas. É super normal as nossas orquídeas pegarem fungos. Mesmo a gente dando para ela todo o ambiente necessário para elas se desenvolverem, pode acontecer isso no período chuvoso, período de mais umidade no ambiente. Isso aí é uma coisa que acontece. E agora, o que eu vou estar fazendo para resolver isso daqui? Eu vou cortar, eu vou cortar esse bulbo até onde eu ver que vai sair toda essa parte preta. Vou pegar minha tesoura, vou ver se eu consigo cortar com a tesoura. Vou ter que cortar bem embaixo, olha. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês verem do que eu estou falando, olha. Deixa eu virar aqui o básico, dá para vocês verem melhor. Está vendo aqui, gente? Olha, está preto e está preto. Então, esse é um fungo que já estava descendo bem, olha. Já estava bem aqui, olha, descendo aqui para baixo no rizoma. Chegar bem pertinho para vocês verem, está vendo? Aquela manchinha preta, eu vou ter que cortar bem mais para baixo. Que é para tirar todo esse fungo que iria destruir a minha orquídea. Pronto. Agora, eliminei tudo por completo. Olha lá para vocês verem. Vou passar a canela. É muito importante passar a canela para fechar esse ferimento aqui, tá? Passar a canelinha. E ela está com broto novo. Olha para vocês verem a situação. A palhinha está meio escura. Olha como está preta do lado de cá, essa palha. Então, eu estou observando esse broto aqui. Vou esperar essa palha crescer um pouco mais para eu não estar retirando. Porque isso daqui não é uma coisa legal. A orquídea da gente ficar com as palhas pretas. E o broto novo, olha, a ponta da folha. Está com essas manchinhas pretas. Vou aplicar enxofre nela. E ela vai ficar assim. Vou levar ela de volta lá para o orquidário. Espero muito que esse vídeo sirva para você. Se você gostou, deixe o like aqui. Tenham todos aí um ótimo dia. E até a próxima.